No ano de 2020, a Frontiers Brasil adotou a visão 10-10. Deus colocou no coração de líderes de movimentos e agências missionárias o desejo de clamarem para que 10% de todos os povos muçulmanos venham a Jesus nos próximos 10 anos. Sabemos que somos incapazes de concretizar essa visão, mas para Deus não existe algo grande demais para ser alcançado. Ele quer salvar. Ele quer que os povos muçulmanos venham ao conhecimento da verdade. Ele quer usar a sua igreja, usar você, para que essa visão se torne realidade. Para isso, em 2021, foi criada a Rota do Sol. Uma campanha que, começando pelo Extremo Oriente, semana após semana, nos levou a conhecer 50 cidades estratégicas que precisam de pessoas como você para orar, mobilizar e levar à luz de Cristo em meias trevas. Queremos celebrar com vocês. Deus tem respondido nossas orações. Irmãos já foram enviados pela Frontiers Brasil para anunciar as boas novas do Evangelho em algumas das cidades pelas quais estivemos orando durante 2021. Outras serão colocadas no lugar delas para que também sejam alcançadas. Porém, continuaremos a nos lembrar dessas cidades em oração, pois o trabalho lá está apenas começando. Agradecemos a cada um que esteve conosco durante essa campanha. Sabemos que, mesmo não vendo resultados ainda, Deus continuará levantando seu povo para orar pelas cidades da Rota do Sol. E Ele levantará pessoas para serem seus pés em cada uma delas. Será você uma dessas pessoas? Queremos estender o convite para a Rota do Sol 2022. Continue engajado nessa campanha de oração, mobilização e envio. Atualizaremos as informações sobre as cidades e os pedidos de oração. Para que saiba, desde o nascente do Sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, 6 Eu sou o Senhor e 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 eu